Se ele é normalmente fechado, tem que dar o bipzinho. Então basicamente, é você chegar aqui, procurar o teste de continuidade onde ele dá o bip. Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal Universo da Elétrica e Professor Jadson Caetano. Estou aqui para te dar uma boa notícia, tá? Vamos disponibilizar em apoio ao InstitutoJadsonCaetano.com um curso de comandos aqui para vocês, nossos inscritos aqui no nosso canal no YouTube, ok? No caso aqui, vamos conversar aí sobre a parte essencial de comandos elétricos. Não adianta você saber tudo de comandos elétricos se você não faz isso antes de montar o seu circuito de comando, tá? Muito importante essa dica que poucos eletricistas aí seguem. E por não seguir, tem dor de cabeça depois que monta o circuito de comando e fica procurando defeito e acaba não encontrando, tendo que refazer tudo, tá? E o defeito às vezes está num dispositivo, por mais novo que pareça, tá? Às vezes eles vêm com defeito de fábrica. Com esse simples teste que eu vou mostrar aqui para você, você consegue eliminar esse causador de dor de cabeça, digamos assim, né? O teste basicamente é utilizando um multímetro digital, tá? Aqui temos um modelo de multímetro, pode ser qualquer modelo que tenha teste de continuidade. E você vai seguir fazendo todos os testes com os seus dispositivos daquele circuito que você vai montar, tá? Percebeu que aqui eu não estou falando de tirar teste no diagrama de comando, no diagrama de força, no circuito de força, no circuito de comando, tá? Estou falando de você testar os componentes. Você não precisa nem conhecer todos agora, tá? Estamos aqui na primeira aula, tá bom? Tá? Simplesmente isso. Isso vai evitar um dor de cabeça imensa. Antes de ligar qualquer coisa, você, previamente, você vai ter que saber, né? Por exemplo, como funciona o contator. Não estamos falando disso aqui agora. Como funciona o contato NA e NF. Não estamos falando disso agora. Até porque vamos pegar aqui o disjuntor simples, que você já conhece, para fazer esse teste. Tá bom? E esse disjuntor, você sabe, se o disjuntor está nessa posição aqui que ele está, ele está desligado, né? Ou seja, não é para passar corrente pelos contatos dele. Concorda? Vamos nessa. Veja. Se ele está desligado aqui para baixo, não é para passar corrente por aqui. Se ele está ligado, é para passar tensão e corrente por aqui, pelos contatos. Concorda com isso? Então, beleza. Então, sabendo disso, simplesmente, você vem aqui, está desligado. Eu vou bater continuidade com ele desligado, sem nenhuma afiação, de cima para baixo. Não está dando continuidade. Desse lado aqui também não está dando continuidade. E desse lado aqui também não está dando continuidade. Perceba. Não está dando continuidade. Ó. Se eu pegar esse disjuntor e ligá-lo, agora deve dar continuidade. Então, eu vou lá. Desce novamente. Deu continuidade. Ok. Deu continuidade. Ok. Deu continuidade. Ok. A mesma coisa para um disjuntor motor. A mesma coisa para o contator. Contatos normalmente fechados. Contatos normalmente abertos. Eu tenho que fazer todos esses testes. Pegar uma botoeira simples. Esse contato aqui. Eu vou explicar isso em outras aulas. Meu contato normalmente fechado. De um para dois, vermelhinho. Se ele é normalmente fechado, tem que dar o bipzinho. Se ele é normalmente aberto, ele não pode dar o bipzinho sem eu apertar. Tá. Ele não pode dar o bipzinho sem eu apertar. É o que vai acontecer aqui. Tá. Se deu, a botoeira está com problema. Veja se é o encaixe dela. Veja se tem alguma coisa travada. E isso você fazendo, cara. Bicho. Você vai economizar um tempo enorme. Porque você vai montar o circuito. E depois de montado. Você vai montar, evidentemente, seguindo o diagrama elétrico. Tá. E depois de montado. Você vai saber se deu algum defeito. Não está nos meus componentes. Tá. Nos contatos de meus componentes. Então isso aí já vai resumir um tempo imenso para você. Dei por experiência própria. Tá. De montar vários e vários circuitos. Você pega as vezes. Vai montar uma partida estrela triângulo. Sobre a qual a gente vai conversar nesse curso. Uma partida estrela triângulo. Consecutiva. Cara. Você tem uma gama enorme de contatos. Uma gama enorme de ligações. Tá. Então se você tem uma botoreira dessa aqui com defeito. Daqui que você vem descobrir que é ela. Depois de tudo montado. Você já tem uma mão de obra imensa. Tá. Então veja. Essa é a sua primeira dica. Você saber testar os seus componentes. E nem ligar aqui. Não estou falando de energia. Nem de diagrama de nada. Tá. Tenha esse teste em mente. A gente pode prosseguir com o curso. Como você vai ver. Vai ser um curso prático. Youtube.com.br Jadson Caetano 92. O nome do canal. E seu endereço. O nome do canal é. Universo da Elétrica. Professor Jadson Caetano. Tá bom. Então nesse canal. Estamos batendo a meta dos inscritos. Que a gente coloca sempre. Para vocês. Então a gente vai disponibilizar esse curso de comandos. Para vocês aí no canal. E atingindo sempre a meta de likes. A meta de likes para esse primeiro vídeo. Para essa dica rápida. É 2 mil likes. Então. Este vídeo chegando a 2 mil likes. Tem que clicar em gostei. Chegando em 2 mil likes. A gente vai postar. A continuidade desse curso. Até a parte de. Até chegar a parte de diagramas. E montagem dos circuitos. Ok. Para chegar aí. Só depende de você. Você assistiu a aula. Clicou em gostei. Deixe seu comentário. E passa para os seus amigos. No grupo do WhatsApp. No Facebook. Que chega rapidinho. Tá. Eu sei o potencial do nosso canal. E sei que você aí. Também participa de grupos de elétrica. Então. Um curso de graça aí para vocês. E no final de você assistir todas essas aulas. A gente vai abrir uma senha para você. Liberar para você. E emitir um certificado. Que fez esse curso conosco. Tá bom. Para você poder colocar no seu currículo. E melhorar o seu currículo. É importante também. Que você nos siga aí. Pelo Instagram. E pelo Facebook. Tá bom. Porque no Instagram. Por exemplo. A gente posta várias enquetes. E várias novidades. Como cursos. Como este aqui. Tá bom. Perguntas e respostas. A gente sempre coloca lá também. Para você estar interagindo. E qualquer dúvida aí. Entre em contato. A gente lembra. A gente tem um canal aqui no YouTube. A gente tem uma plataforma de ensino online. São duas coisas. Uma complementa a outra. Evidentemente. A gente tem uma plataforma de ensino online. Que é o www.universidadaeletrica.com Uma diversidade imensa de cursos. Este curso aqui. A gente está disponibilizando de maneira gratuita. No nosso canal. Para vocês que nos seguem. Tá. Então. O canal é uma coisa. A plataforma de ensino é outra. E evidentemente. Você querendo fazer qualquer curso desse aqui. Completo. É só acessar o nosso site. www.universidadaeletrica.com Tá bom sim? Então. Estamos à disposição aí. Esperando o vídeo chegar. A meta de dois mil likes. Para postar a continuidade. Vídeo de curso de comandos aí. Com várias práticas. E várias dicas para vocês. Um forte abraço. Não esquece de clicar em gostei. E repassar para os seus amigos. Tá. Até a próxima. Um forte abraço. E também profissões de eletricista. Já de São Caetano. Olá. Me chamo Bruno Santos. Fiz um curso aí de eletricista com o professor Jato Caetano. Que foi eletricista pedial e residencial. Um curso muito completo. Onde você aprende lá a fazer admissionamento. Interpreterar projeto. Pegar qualquer tipo de obra para você fazer do começo ao final. Aprender a fazer projeto. Tudo isso você vai aprender lá nesse curso dele. Entre outros cursos que tem lá. Que eu já vi que são muito tops mesmo. E que estou pretendendo fazer para se especializar cada vez mais. Ele ensina com muita paciência. Muita calma. Vou sentir todo o suporte técnico que precisar no curso dele. É muito top mesmo. De um produto vermelhinho. Se é normalmente fechado. Tem que dar o bipzinho. Então basicamente. É você chegar aqui. Tá. Ó. Procurar o teste de continuidade. Tudo isso com você. Aqui quem está falando é seu amigo professor Jato Caetano. Fundador do universo da elétrica. Estamos aqui para mais uma aula gratuita. E completa aqui para você no YouTube. Tá bom. Veja. Vou falar para você aqui. Um pouco sobre a partida direta. O que é uma partida direta. Partida direta. Digamos assim. É a forma mais simples de se ligar o motor. A rede elétrica. Tá bom. Então o que é que acontece. Você vai pegar aquele seu motor de indução. Seu motor de indução. Seja monofásico ou trifásico. Fazer o fechamento dele. E ligá-lo a rede elétrica. Tá. Aí antes de ligá-lo a rede elétrica. Não é só fazer o fechamento. Chegar com as três fases. Por exemplo. Botar no motor. A gente não pode fazer isso. Então. O que é que a norma indica. A norma indica que a gente faça. Uma chave magnética de partida. Que aí a gente está falando. A mais simples dela. É a partida direta. Tá bom. Então. Essa partida direta. Como é que ela funciona. Basicamente. Você vai pegar as três fases que vem da rede. Na tensão nominal. A qual. Você fez o fechamento do motor. Por exemplo. Motor 220. 380. Aqui em Pernambuco. A tensão é 380. Então. Eu fiz o fechamento do motor. Para 380. Vou pegar as três fases. Passar por exemplo. Por um disjuntor termomagnético. Depois passo. Né. Por um contator. Relé térmico. Chega no motor. Simples assim. Tá. Então. Por que a gente diz que é partida direta? É como se você estivesse ligando o motor. Diretamente a rede. Mas. De que forma? De uma forma que. Desde o seu momento. De ligação. Certo. Do seu momento de. Iniciação do funcionamento do motor. Digamos assim. Ele vai estar com a tensão nominal. Aplicada aos terminais dele. Tá. Por isso que a gente chama de partida direta. Ele vai ter essa tensão desde o começo. A tensão nominal do trabalho dele. Tá. Então. Qual é a principal vantagem dessa partida direta? É que ela é simples. Tá. Ela é simples. Ela é barata. Ela usa poucos componentes. Tá. No caso aí você viu. Tem três componentes. O relacionamento do contator. Né. O relé térmico de proteção do motor. E o disjuntor termomagnético. Né. Então você vê que ela é simples de ser feita. Evidentemente. Como é simples. Vai ser barata. Né. Entre as grandes desvantagens dessa partida. Tem a alta corrente de partida. Por ela ser simples. Você vai ter. Né. Quando o motor parte ali. Pra ele cortar. Né. Pra ele conseguir começar a funcionar. E cortar essa inércia inicial. Ele vai puxar. Né. Uma alta corrente de partida. O que isso ocasiona? Ocasiona que. O IP dele. A corrente de partida. Vai ser alta. Sendo alta. Vai prejudicar a rede. Se esse motor tiver uma alta potência. Por exemplo. Tá bom? Então. Essa é a grande desvantagem. Por exemplo. Você pega um motor de 15 CV. Você não pode partir ele. Partida direta. 20 CV. Você não pode partir ele. Partida direta. Porque ele vai causar distúrbios elétricos na rede. O que é que a gente faz pra solucionar esse problema? Quando a gente pega um motor de alta potência. A gente recorre, por exemplo. A partida estrela triângulo. Ou a partida compensadora. Ou em outros casos. Partidas eletrônicas. Com investidores de frequência e soft start. Será assunto de outro vídeo nosso aqui. Tá bom? Mas. Espero que você tenha gravado bem. Essas principais vantagens e desvantagens da partida direta. Tá bom assim? Novamente. Pra ligar o motor. A gente é precisado no mínimo. Circuito de força. Circuito de comando. E fazer o fechamento correto daquele motor. Depois é só fazer a ligação desse circuito. E botar o motor pra funcionar. Tá bom? Siga sempre as normas técnicas. Aqui quem falou com você. Você é meio profissão engenheira. Eletricista jato. São Caetano. Não esqueça de clicar em gostei. E deixar aí nos comentários. Se você quer que a gente fale sobre o que nos outros vídeos. Tá bom assim? Forte abraço. E até a próxima. Não se esqueça. Se você quer aprender comandos elétricos de verdade. Aqui no Universo da Elétrica. A gente tem o melhor custo-benefício no curso de comandos do Brasil. Tá bom? Você vai aprender tudo. Vai obter certificado. E ter contato direto comigo. Para ter as suas dúvidas. Curso de especialista em comandos elétricos. Entre em contato pelo nosso WhatsApp. 0819-8157-8070. Oi. Oi. Pode começar, vai. Oi, gente. Tudo bem? Aqui é o professor Jato. Sou Caetano novamente. Para conversar com vocês. E a gente poder interagir aqui. E falar sobre comandos elétricos. Vou começar a live aqui também para chamar o pessoal do nosso Instagram. Aqui para o YouTube. Que é onde a gente pode colocar aí banners, enquetes e tudo. Durante a live. Então, o pessoal aqui do Instagram. Gente. Estou online ao vivo agora. No YouTube. No canal Universo da Elétrica. E o professor Jato São Caetano. Para a gente falar sobre comandos elétricos. Tá? Falar aí sobre comandos elétricos. Dá várias dicas aí. Certo? Desta área que é muito importante. Para qualquer eletricista que quer realmente ter sucesso. E para serviços aí. Indústrias e tudo. Então, vou deixar um tempinho aqui. Aqui na live. Para chamar o pessoal do Instagram. Enquanto isso, vou conversando aqui com vocês. Tá? Bem. O assunto de hoje é comandos elétricos. Tá bom? Antes da gente começar a conversar, eu peço a você que faça o seguinte. Deixe nos comentários aí. De que estado do Brasil é que você está falando. Estado e cidade. Tá bom? Deixe aí nos comentários. E me diga depois. Você deixar o seu estado que você mora. De que estado você está me assistindo. Né? Eu quero que você me diga também. Se você já atua na área de comandos elétricos. Diga assim. Eu já atuo, professor Jato. Na área de comandos elétricos. Não. Eu quero aprender comandos elétricos. Tá bom? Então, faça isso aí agora. Beleza? Vocês que estão aqui. Me escutando. No Instagram. É avisar a vocês. Que a live vai continuar completa. Pelo nosso canal no YouTube. Tá? Universo da Elétrica. Professor Jato São Caetano. Nosso canal no YouTube. Tá bom? Então, corre lá no nosso canal no YouTube. Pra poder acompanhar a live completa. Já falou aqui pelo Instagram. O Diego. O Luciano. Quem mais aqui? Sobradinho e Foco. Falando que está de Sobradinho. BA. Bahia. Cauacaia. Ceará. Caucaia, né? Quem mais aqui falou no Instagram? Enfim. Diversos comentários aqui vindo. O Fernando. Jair. Gente, eu estou online aqui. A live vai continuar por aquela câmera dali. No Facebook. Tá bom? Então, entra aí no nosso YouTube. Universo da Elétrica. Eu sou o Jato Caetano. Tá? Então, eu vou continuar por ali. Vou encerrar essa live aqui. Beleza? Qualquer dúvida aí, vocês aqui do Instagram podem chamar no WhatsApp 0819-815-78070. Caso não consigam o link. Beleza? Então, dito isso, nossa live vai continuar por aqui. Tá? Chamei o pessoal aqui. Chamei o pessoal aqui. Live no YouTube. Dúvidas? Chamar no... Beleza. Então, já coloquei aqui, tá, gente? Bem, vocês foram comentando aí. E é importante, né? Porque uma área, por exemplo, hoje os comércios, né? Os galpões. Não é difícil. Você encontra a parte de comandos elétricos praticamente em todas as áreas. Tá? Não só na indústria, necessariamente. Você vai prestar serviço. Vou dar um exemplo a você. Numa zona rural. Não, onde é que vai ter comandos elétricos aqui, né? Na parte de zona rural aí da cidade. Da sua cidade tem a parte urbana e a parte rural, né? Aí você vai pra zona rural. Onde é que tem? Tem, por exemplo, em poço, tá? Você vai ter que fazer um comando ali pra acionar um poço que pega água e, enfim, bota num reservatório, tá? Então, até aí você precisa dominar comandos elétricos, tá? Vai alguma empresa pra sua cidade, provavelmente empresa grande e baixa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto